Deuteronômio capítulo 31 Moisés nomeia Josué, seu sucessor. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel, e disse-lhes, Da idade de cento e vinte anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse, Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seon e a Og, rei dos Amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel, Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. E tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. A lei deve ser lida ao povo de sete em sete anos. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do conserto do Senhor e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo, Ao fim de cada sete anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar em que Ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ídes, passando o Jordão, para possuí-la. Deus dá a Josué o encargo do povo. E disse o Senhor a Moisés, Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés, Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu conserto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia, Não me alcançaram estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto, naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão, e se fartarão, e se engordarão. Então se tornarão a outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e anularão o meu conserto. E será que, quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Assim, Moisés escreveu este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse, Esforça-te, e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas, que levavam a arca do conserto do Senhor, dizendo, Tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca do conserto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes, fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte, ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra, porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto